E ainda falando de trânsito, olha só esse flagrante que vem lá de Londrina. O motorista de ônibus, que é o responsável pela segurança dos passageiros que transporta, foi pego trocando mensagens de celular enquanto dirigia. O flagrante foi feito no último final de semana. Enquanto dirige, o motorista do ônibus é filmado digitando no celular com as duas mãos. Ele ainda tenta segurar o volante com apoio dos braços. Enquanto ele digita, os olhos saem da rodovia. O vídeo foi gravado por uma passageira que não quis se identificar. O ônibus que era dirigido pelo motorista flagrado usando o celular pertence a uma das empresas responsáveis por fazer o transporte metropolitano na região de Londrina. Segundo a autora do vídeo, o flagra foi feito por volta das 10h30 da noite do sábado. Neste momento, o ônibus já trafegava na rodovia. Ele estava na PR-445 e seguia sentido Acambé. Neste trecho da rodovia, a velocidade máxima permitida para qualquer tipo de veículo é de 80 km por hora. Para você ter uma noção, nesses 3, 4 segundos que a pessoa tirou o olho da pista, é a distância aproximadamente de um campo de futebol. Então a distração ali pode ocasionar um acidente grave aí nessa situação, principalmente na velocidade que ele estava, né? Usar celular enquanto dirige uma infração gravíssima das leis de trânsito, com perda de 7 pontos na carteira e multa no valor de R$ 283,47. Passageiros que usam o transporte metropolitano garantem nunca terem visto uma cena como essa. Mas mesmo assim, ficaram muito assustados. Não pode estar fazendo isso, né? Muito preocupante, porque se nós não podemos, ainda mais eles, né? Acho que tem mais responsabilidade ainda, porque carrega todo esse tanto de gente, né? Muita irresponsabilidade mesmo. Em nota, a TIL Transportes Coletivos informou que medidas serão tomadas contra esse motorista. Já o DR disse que poderá autuar a empresa. Muita irresponsabilidade mesmo.